Capítulo 1 Quem criou o Bitcoin, onde e quando? O Bitcoin foi proposto em 2008 em um artigo, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, enviado por um participante que utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto em um grupo de e-mails de cypherpunks. Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado, em 31 de outubro, o white paper publicado, e em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado, momento em que o sistema começou a rodar, com a mensagem The Times Trace de janeiro de 2009 Chancelor on Brink of Second Bailout for Banks, registrada no primeiro bloco em 3 de janeiro de 2009. Nesse grupo, congregavam os principais cypherpunks, experts em criptografia e ativistas do austro-libertarianismo, e em decorrência disso, o espaço era utilizado por alguns de seus participantes como meio de divulgação e teste de softwares abertos e descentralizados, em grande parte como resposta a abusos reincidentes por parte dos governos dos seus privilégios de senhoriagem e monopólio de emissão de moeda. Os integrantes desse grupo sabiam que o domínio da criptografia pelo indivíduo médio era um fator fundamental para evitar o totalitarismo, como fica claro no Manifesto Cripto-anarquista de Timothy C. May. Os austro-libertários, como diversos grupos liberais clássicos e conservadores, até o desenvolvimento do bitcoin, sempre defenderam o gold standard, o princípio de limitação da emissão de moeda às reservas de ouro de cada país, que evita inflação e preserva o valor da moeda corrente. Usualmente as civilizações em colapso acompanharam políticas destruidoras de valor, como o tabelamento de preços e déficit sistemático, que só foram possíveis por meio da diluição do valor da moeda. Desde o édito máximo de 301 AD, homólogo à tabela da Sunabe em Roma, com a diluição exponencial dos denários desde Diocleciano e Nero, até as práticas semelhantes nos governos de Nixon, Sarney, Kirchner, Maduro e Chávez. O problema raiz da moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não desvalorizar a moeda. Mas o histórico das moedas fiduciárias está cheio de violações dessa confiança. Satoshi Nakamoto Após propor o white paper e contribuir ativamente na comunidade nos primeiros anos, Satoshi Nakamoto se despediu e deixou o projeto que continuou de maneira descentralizada. Os primeiros bitcoins minerados, supostamente por ele, não foram movidos, servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas e de garantia de que o criador até hoje não obteve vantagem pecuniária pela venda dos primeiros tokens criados. Em que lugar fica o bitcoin? Todos os registros de transações se encontram em cada nó, full node, que totalizam mais de 10 mil usuários com o cliente instalado, nodes ou nós públicos. Desta maneira, o bitcoin não está em nenhum país ou jurisdição específica, mas sim nas nuvens. Um ótimo artigo chamado A Fabulosa Ilha Bitcoin, de 2015, escrito por Felipe Micaroni, explica muito bem o processo de forma didática e lúdica. Uma ordem monetária espontânea emerge das interações complexas. Não é algo conferido por debate acadêmico, planejamento racional ou mandato do governo. Sai fedian amos.